Música 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 É o terceiro ano em que me veio ver e realmente agrada muito. Música Ao desfile não faltamos. Música 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 O que é que é bom? O ritmo deles é uma coisa completamente alucinante. Se entranha no corpo é fantástico. Música 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 Faltamos o dia do bombe, quem quiser que venha atrás. Bora lá pessoal! Bom dia! Está a correr bem o desfile? Está! Muita gente, muita gente! Bom ambiente então! Está calor, está muito calor, está ótimo! Quantos homens é que temos este ano, Rui? Já passaram 300, faltam 800, costumava ir por aí por 1.100. É uma alegria! E todo o país aqui representado com esta música. Tchau! Tchau, 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 tchau!